Brasil, meu Brasil, brasileiro, eu vou lá desonar, vou cantar-te no meu verso O Brasil está em baixo, escravo bolinho, que vai jingar o Brasil, o meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, pra mim, pra mim, essa moça está diferente, já não conheci mais Está pra lá, está pra frente, estou me passando, está pra cá Essa moça está tão menor, que eu me cansei de cantar E a dor está só neste novo dado, só pra cá Tipo, vai, tipo, vem, ela me de paz, que que tem Que ela só me guarda, despeito, que ela só me guarda, tem, tem Tipo, vai, tipo, vem, ela me de paz, que que tem Tipo, vai, tipo, vem, ela me de paz, que tem Tipo, vai, tipo, vem, ela me de paz, tem, 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 tem Tipo, vai, tipo, vem, ela me de paz, tem, 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 tem Fale sozinha Fale sozinha Fale sozinha Fale sozinha Fale sozinha Fale sozinha Fale sozinha